Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Estamos aqui com a Tenente Coronel, Cláudia Virgília, que comanda aqui o 20º Batalhão que está sediado aqui em Barueri, mas cuida de todas as cidades aqui ao redor Pirapora, Santana de Panaíba, Itapevia, etc. Tenente Coronel, você está aqui presente nesse evento, lançamento da campanha para a mulher em Barueri. Você tem a intenção de fazer alguma parceria nesse sentido com a prefeitura local? O que você está pensando a respeito? Sim, bom dia Fátima. Como eu já conversei com a secretária e também com as coordenadoras dessa equipe maravilhosa aqui, nossa proposta é realmente somar. Nós somos parceiras, independentemente de eu ser mulher, a polícia militar ela está sempre junto com a comunidade, visando o bem-estar. E uma companhia como essa, ela impacta diretamente na segurança da comunidade porque trabalhar a autoestima da mulher, o bem-estar da mulher é influenciar o equilíbrio da família e isso vai gerar uma consequência na segurança pública. Então estamos juntos, apoiando. Eu conversei, nós vamos estar vindo aí conversando com mais detalhes o que podemos ajudar, o que podemos somar, mas estamos juntos. E em relação à violência contra a mulher, no seu posto eu imagino que você esteja a parte de... A gente pode chamar que isso tem um caráter epidêmico, assim, de repente... De repente não. Companheiros e ex-companheiros parece que veem o assassinato da companheira como uma solução de vida. Como é que você vê isso? Infelizmente o Brasil, o São Paulo, o Barueri, é um cenário que infelizmente contamina o mundo todo. As pessoas desaprenderam a conversar. Então elas só conhecem a linguagem do que é da agressividade e da violência. A mulher, sendo fisicamente mais frágil, mas não menos poderosa socialmente, ela acaba sendo uma vítima. E infelizmente a gente acompanha isso com muita tristeza, porque diariamente são solicitações para que a polícia militar vá dentro dos lares, socorrer uma mulher, uma criança, é o idoso, é o animalzinho da casa. Todas essas pessoas mais frágeis acabam sofrendo a consequência dessa dificuldade de comunicação. Então nós precisamos atuar sim nessa área. É uma questão muito séria. O ser humano precisa, evoluiu tanto em termos de tecnologia, mas em termos de relacionamento tem muito que aprender, em termos de respeito tem bastante que avançar. Então é uma questão de fundamental importância para todos da sociedade, todos que estão nos ouvindo, de alguma forma podem colaborar. Seja orientando o seu filho, conversando dentro da família, seja no seu trabalho. A gente precisa reaprender a conversar, não brigar, conversar que é o caminho. Você tem noção assim de como é que anda esse tipo de crime aqui na região? Se ele é frequente, como é que é? Na verdade existe uma média de crimes contra a mulher. Isso daí não é um reflexo pontual. Na nossa região, se eu for te dizer, tem alguns bairros, alguns municípios, onde o registro, porque na verdade existe muita subnotificação, né Fátima? Então muitas mulheres ainda sofrem caladas dentro de casa. Então a gente não tem um número fidedigno. Porém, em algumas regiões onde você tem um nível de alcoolismo maior, né? Onde você tem ocorrências com indivíduos alcoolizados ao volante, agressões, você vê que a violência contra a mulher, ela sobe junto. Ela também tem um nível alto. Então nós temos aqui alguns municípios onde a gente já está conversando com a prefeitura para desenvolver ações na área de educação, na área de prevenção primária, que é a parte de educação. Tem um trabalho chamado Paz no Lar, que a gente pretende desenvolver em parceria com as guardas, com as prefeituras, para tratar dessa questão. A Lei Maria da Penha melhorou ou está na mesma situação que a gente? Então, esse é um tema polêmico, né? O que a gente percebe que é o seguinte, foi muito importante a Lei Maria da Penha enquanto conquista de um espaço, né? É uma lei que deu um suporte, porém o que acontece? Para que ela se efetive, são necessárias muitas outras, muitos outros órgãos, outras medidas que deem continuidade. Não é só a gente prender e levar e ser instaurado o inquérito. Muitos inquéritos são instaurados, mas em muitos casos a própria mulher desiste da ação penal, né? Porque, às vezes, ela não tem uma condição financeira de se manter, não tem uma estrutura emocional para se separar, né? Às vezes, ela tem filhos, ela não está qualificada para o mercado e ela volta para casa, volta para o agressor. Então, é preciso tratar esse agressor, que muitas vezes foi vítima também de violência, e fazer o que está acontecendo aqui, conscientizar a mulher de que ela merece ser bem tratada, que ela merece amor, merece respeito, né? Como todo ser humano. Eu acho que esse caminho da conscientização da mulher, ele é fundamental. Nós vamos estar lá de apoio, né? Se houver alguma agressão, alguma quebra da lei, nós vamos atuar. Mas é necessário que ela se sinta capaz de mudar, porque senão a gente prende e daqui a pouco o indivíduo está solto e ela está de volta morando com aquele agressor. E assim, pergunta que não quer calar, né? Você já visitou as outras cidades, Santana de Parnaíba, Jangira, Itapevi, como é que está? A visita, eu estou visitando, né? Faltam algumas, né? Por causa do período do carnaval, tumultuou um pouco, mas eu tenho tido uma excelente receptividade, né? Como prefeito de Itapevi, com certeza a gente já delineou vários projetos. Ah, ele é uma pessoa maravilhosa, é um cidadão, uma pessoa que tem uma visão maravilhosa. Aqui com o prefeito de Barueri também conversamos e estamos desenvolvendo vários trabalhos. Eu tenho certeza que será assim também. Inclusive em Jandira, hoje à noite, vai já haver uma palestra sobre esse projeto Paz no Lar. A receptividade tem sido ótima, tanto para a nossa presença, quanto para os nossos projetos na área de prevenção da segurança pública. Então eu tenho certeza que daqui para frente isso vai se estreitar ainda mais. Tá? Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo.